Eis que vem por sobre as nuvens Cristo nosso Rei potente Todo olho a Te vê-Lo Em Seu grande esplendor Pois será como o relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o Seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o Seu rosto Seu vestido é resplendente Flamejantes como fogo São Seus olhos divinais Como a voz de muitas águas É a Sua voz potente São mais alvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Que se encontra já em perto Quem tiver perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Eis que vem o verdadeiro Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro O juiz e conselheiro Com justiça e retidão Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Legenda por Sônia Ruberti